é muito bom e lá do negócio cru a zoeira que eu quebrei minha cama fazendo essa idiotice mas tudo bem gente só que eu que eu vou na madeira aqui embaixo da cama e minha mãe vai enfiar ela no meio do meu e aí e tudo bem com você? nossa gente que saudade que eu tava de gravar pro canal antes de começar o vídeo já vou logo explicando porque que eu tô gravando aqui em cima de essa cama porque eu quero já começamos com uma leve graus aérea quis gravar aqui gente porque aqui é mais confortável e... colchão duro e dá pra ficar mais a vontade sabe como vocês viram no título o vídeo de hoje envolve comida especialmente uma que eu nunca comi Claro que eles viram no título, senão eles teriam dislexia mental No sentido que eu tô num canal diferente, que eu tô até assim, ó Sentadinha Mas eu nunca comi comida japonesa Pra ser bem sincero, eu já comi Tá, mas calma Eu já comi sim uma vez, mas o que eu comprei era frito Não era cru, não tinha nada cru E eu comi só um tipo só e um doce também O doce eu achei uma merda, então eu nem pedi doce dessa vez E como a maioria é cru E eu não comi nenhuma coisa crua, então Eu considero que eu não comi Porque peixe frito por peixe frito eu como em casa, gente Para com isso, pescador Tô aqui pedindo aqui no aplicativo Que eu vou comer Mas gente, eu tenho certeza que eu não vou gostar Eu não vou gostar Não! Eu já tô com o aplicativo aqui e vou escolher aqui Um restaurante bem avaliado e vão me pedir Não sei qual restaurante que é bom, até porque eu nunca comi Né? Não é mesmo? Pelo menos eu tô com fome, né? A pele da barriga já gudou nas costas Mas tudo bem Meu Deus, como eu sou feio Pronto, gente, eu já escolhi Quebra! Já pedi já, deu 66 reais Meu salário completo O bom pra vocês é que a comida vai chegar daqui dois segundos Mas eu vou ter que esperar o quê? Uma hora e meia Tudo bem, não tem problema, né, gente? Por que que eu não faço por vocês? Se não der o tempo, eu vou ficar aqui tocando minha macumba Toca macumba já! Gente, acabou de chegar a notificação aqui De que a comida ainda tá sendo preparada Acabou de chegar a notificação Dizendo que já tá um minuto de casa Então eu vou lá pro portão esperar Para! E esqueci minha máscara, meu Deus! Segurança em primeiro lugar Entenderam? Que demais! Tá, gente, segão! Isso aqui é o mimo de hoje Tô me sentindo a tia da merenda Servindo os picolé no dia das crianças Por quê? O cheirinho da Chabel Resolvi não colocar no prato Porque veio assim, gente Tudo embaladinho Que bonito Como veio? Veio bastante Meu Deus do céu Tô com muito nojo desse que é cru Tô com muito nojo desses dois Cara, tá subindo um cheiro Meio abumbrado Veio também esse daqui Esses molhinhos aqui Que eu nem sei de que que é Mas a gente vai saber já já Comprei uma H2A também Eu fiz a sua receita Não para com isso Fórmula da água E veio esses palitos aqui Que eu vou passar vergonha Porque eu não sei comer com isso, não Eu vou deixar aqui o refrezinho Bem pertinho Caso o gosto seja igual o cheiro Vou colocar esses molhinhos aqui Que veio nesses dois potes aqui Pra ficar mais fácil Cara, isso tá subindo um cheiro tão ruim Vamos colocar aqui, meninas Esse molho chamado Tare Parece um mel Eu dei um jeito de colocar os molhinhos aqui em cima Pra ficar mais fácil de colocar Vou começar com esse daqui frito Porque eu já sei mais ou menos Como é o gosto Eu espero que seja bom Eu não sei, eu não sei me decidir se esse cheiro é bom ou se é ruim Não, vou ter que dar aqui um close pra vocês verem Olha que fofura esses aqui que tem limão Ai, gente, eu achei muito fofinho Iti Olha, até que eles parecem bons e bem feitos As avaliações eram perfeitas Diziam que eram perfeitos Vamos ver, tô com um pouco de medo Que diabo é isso? Vou pegar aqui meus palitinhos, né? Gente, se vocês não soubessem curar esse negócio aqui Não é pra rir de mim É complicado de pegar Tô quase pegando carmão Vamos olhar em qual No shoyu ou no... No tare Era no tare que eu queria molhar mesmo Ficou bem delicioso Tá bom, esse aqui parece que tá bom Vamos ver É bom pra caramba Pra não falar outra coisa Realmente, bom pra caramba Nossa, vou até comer mais um Vou comer com o shoyu Pra ver se é bom o tamanho Bom o tamanho? Cara, tem tare no meu cabelo Como que... Agora eu vou comer esse daqui, ó Esse aqui eu nunca comi, gente Ele tem um negócio cru no meio Olha... Gente, desculpa Mas nenhum nome eu sei Eu só vou mostrando aqui Vocês vão vendo Qual que eu tô comendo Tô com um pouco de nojo Desse porque eu sei que isso é cru Eu não quero Pensa que é bom Pensa que é bom Tô me engasgando com a alga Isso aqui eu não achei bom Mas também não é ruim Dá pra comer Que diabo é isso que tem no meio desse aqui Parece um nabo Vou comer esse daqui, ó Que tem esse negocinho rosa aqui Gente, eu nem sei o que é isso dentro Vai ver, eu sou alérgico E tô aqui comendo Tem um cheiro forte, meninas Um cheiro ruim Olha que não é o cheiro Ah, gente, eu não gostei desse Esse não é bom Tem um gosto muito estranho Nossa, eu odiei Essas maçãs, véi, aqui Eu odiei, gente Essa aqui eu não gostei Reprovado Vou provar esse daqui Que só vieram dois Parece que tem meio que uma saladinha Dentro dele Achei tendência Vai ter um pouquinho Um negócio rosa Que eu não gostei Por que que tem isso? Esse é bom Gostei da saladinha Ah, chega de comer os bons Vou comer esse negócio aqui Cruo Pra acabar com isso logo Porque se for ruim Eu já vomito E pronto Ai, gente Eu tô com muito nojo, cara Ele é meio assim, ó Cruo Uma bola de arroz Com um pedaço de carne crua Certeza absoluta Que eu vou odiar Vou até tirar os molhos Do meio da tela Tá tudo molhado aqui já Tô com nojo Uma alga no meu dente Meninas Que lindo Ai, gente Eu vou comer isso logo Muito bom É horrível Gelado Negócio cru Ah Ah, eu não sei se é porque Eu fiquei pensando na textura E é meio gelado Ai, eu não gostei Não gostei nem um pouco Deixar esse daqui Que é totalmente cru pro final Porque eu tô até com medo, sério Comer esse daqui Meio estranho Não sei o que que é isso Gente, eu nem sei o que eu tô comendo Sério Pode ser um grilo Empanado no arroz? Pode Amo, melado em molho Que a gente camufla tudo Ai, depois daquele Eu acho que nenhum pode ser pior Eu acho que nenhum pode ser pior Pior Pode Mas pode ser pior mesmo Não é bom, cara Ah não, eu tô decepcionado Eu achei que eu ia gostar Até agora eu só gostei Daquele que parece uma salada Do que é frito Que eu já comi Vamos comer esse aqui Que tem um limão em cima Que é o mais bonitinho daqui Eu tentei pegar assim Junto com o limãozinho Pra mostrar pra vocês Eu achei muito fofinho Eu espero que seja bom Pelo menos Não consegui decifrar muito bem o gosto Hum, achei bom Bom também Agora eu vou comer esse daqui Que parece aquele lá Que eu tinha comido Nem se esse é igual Ele tem um negocinho verde dentro Eu acho que não é igual não Hum Não é igual Mas também bom não é Tem tipo umas ervas dentro Não é que ele é ruim Mas eu não gostei muito não Tô assistindo uma coisa de nada Só de erva Parece que eu comi um enrolado de folha Gente Meu estômago Tá subindo Pode imaginar que eu vou ter que comer esse Cara, tem um fedor Ele tem um cheiro de coisa imprópria Cara, eu tô com muito Mas eu tô indo de nervoso Não tô acreditando Que eu vou comer isso Achei que é de frescura Vamos comer isso logo, vai Cara, eu não tô com coragem Eu não acredito Eu me recuso a acreditar Que tem alguém no mundo Que gosta de comer isso É a pior coisa que eu comi Na minha história de jornada Nessa vida Gente, eu vomitei no banheiro Pra vocês terem uma noção Muito ruim Gente, como que alguém pende? Ai, eu vou comer um salmão cru Cara, esses 60 reais Compro no Burger King Vai ser feliz Horroroso Eu não tenho nem coragem De me ousar Aprovar isso de novo Olha Horrível Gente, eu tô Tô sentindo que eu vou vomitar de novo Ai, eu odiei fazer esse vídeo Vocês não querem mais fazer Esse tipo de vídeo Provaando coisa que eu nunca comi, não Eu tô triste Jesus Cristo Esqueci que ainda falta esse Ai, eu passei ele no molinho Droga Eu tô comprando essa merda É ruim Tô bem chateado Por quê? Porque a maioria do que eu comprei É horrível Eu não gostei Nunca comprarei de novo Que isso Gente, com esse vídeo Foi até bom Que eu tirei uma prova De que eu não gosto Eu até gosto De alguns De 100% eu gosto De 20% das coisas E 80% eu não gosto Mas foi esse o vídeo Foi até divertido Gravar esse vídeo Sério Gente, eu tava com expectativa muito alta Achando que eu ia amar Mas eu odiei total Se vocês quiserem Que eu faça mais vídeos desse tipo Provando comida mexicana Árabe Esse tipo de coisa Vocês me avisam Que eles nos comentaram Amiga Só vai em nó Depois de comer Esse salmã cru Eu mereço um like Tá, mas é isso Agora eu vou catar o cocô Do cachorro da vizinha Pra conseguir pagar a conta Um beijão Em cada um de vocês E até o próximo vídeo Aaaaaah Tchau 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 Tchau